Gravemente bom em todos os aspectos. Estou bem disposto, desde já, deixa eu cumprimentar todos os ouvintes. Olá, boa tarde, ouvintes. Eu sou o Auge, um dos mais novos artistas da música angolana e artista da Millionaire Records. Sim, senhora. Está aí a música, não é? Já está aí a música. Vamos ouvir um trechinho da música. O estilo que faz é? Eu faço R&B e, é pá, eu sou versátil, mas agora, neste momento, eu lancei dois singles na qual o estilo musical é R&B. Ok, ok. Vamos ouvir um bocadinho esta música. O dia eu fui abcecado e não maltratado, a fim de eu te ver feliz. Mas agora, sei que sentes o oposto, o contrário do que era suposto. Só não digas que não, porque nunca quis-te ver sofrer. Por ti fui imposto dentro de um poço, tão profundo e tão intelectoso. Mas eu sei que naquele lugar, por tanto tempo, eu não ficaria... Pois eu posso um passeio, por tanto tempo, eu posso né? Passei-te a mim, enquanto acreditava em ti Porque é um fato que apenas eu te quis ver feliz O tão duro que causaste em mim Foi uma depressão profunda Eu tentei me solicitar Paradas tinham-me de libertar Sem sentido eu via-me sem ti Quando eu fui amar, pensar em ti Mas desses pensamentos ruins eu consegui me libertar Pois a Deus vai Já está! Aldi! Olá, olá! Esta é a mais recente música, certo? Sim, sim, sim Já está há quanto tempo no mercado esta música? A música foi lançada no dia 25 de dezembro do ano passado Já está nas plataformas digitais? Ainda não tem em todas as plataformas digitais Mas já se encontra no YouTube No YouTube, no canal da Millionaire Records E como é que o público está a reagir à música? A princípio, eu sinto que estão a reagir bem Para um princípio, a aceitação está muito boa Por isso é que eu fui também convidada para entrevistar aqui Sim! Então está a ser boa Está a ser boa mesmo Para um princípio está muito, muito, muito Está a ser muito gratificante E tem sido algo Que tem levantado Tem levantado Tem dado aquela força mesmo Para continuar Ok Canta há quanto tempo? Eu canto desde criança Agora, para público Posso dizer que eu comecei a cantar Aos meus 13, 14 anos 13, 14 anos Estamos a falar de quanto tempo já nessa estrada? Assim, rapidamente Uma matemática rápida Nesse momento eu tenho 3 anos 3 anos 3 anos Ok E o pai está aqui Não é de pai de valdade, não é? Meu agente Meu agente Meu agente Meu pai O orgulho, não é? É Um orgulho bem grande É fácil esta Ter de conciliar este lado do pai E do lado da gente É fácil Ou acaba por Atrapalhar um bocadinho Na sua opinião Como é que tens estado a avaliar? É pai É o seu agente Como é que tem sido Trabalhado assim? Muito bom Não tem atrapalhado em nada Porque o papá Tem ajudado muito No início Acabamento Ou seja, a finalização do trabalho O papá tem ajudado Em todos os momentos mesmo Não sou o papá Mamã também Mamã também Sim E beijinhos já para mamã Já agora, né? É, mamã Beijinhos, beijinhos Cuida dos irmãos É o mais velho? Sim, sim Sou o primogênito Ok E sempre para os mais novos, não é? Sim Responsabilidade é crescida Sim, tenho muita responsabilidade Além de cantar Também escreve as suas músicas? Sim Sou o compositor de todas as minhas músicas Ok E esta música Fala de que? Esta que nós estamos a ouvir Esta música fala de um jovem Teve muito apaixonado Por uma menina E esta menina Não O que ela sentia por ele Não era recíproco Ela só lhe via como um Um menino Ou seja, um amigo Ou talvez um amigo Um amigo, um amigo Viu como um amigo E começou a dar falsas esperanças E foi... Já sabes Ela acaba naquela confusão E acaba em desilusões Acaba em desilusões Muito triste Triste, não é? Mas pronto Tem esta música Tem uma outra também Foram duas músicas lançadas Sim, dois singles A outra que é que retrata também É do mesmo estilo Ou o estilo é de diferente? Não é R&B É Zook Ok É um Zook R&B Uma fusãozinha aí E a música retrata De um homem Que vem em busca De seu amor Ok Que vem em busca De seu amor Da sua amada Vem em busca De conquistar a sua amada Mas aí o final Já não é triste Como na primeira música Não, não é triste Não é triste Não é triste Aí é só amor Ah, ok Esta titula Must be love Na outra foi ilusão Agora Sim Esta que estamos a ouvir No fundo, não é? É sim, é sim É esta música, não é? Vamos ouvir também Esta um bocadinho Vamos ouvir Esta já é de um final feliz O título qual é? Must be love What is it in Portuguese? Só amor Ok Milionário Records Milionário Records Está musicais que o tempo Não pode andar, não é? Isto é verdade Estou investindo na minha vida De um jeito que não havia escapatória Tu me encantar Vamos para o momento Para ter o teu jeito de me olhar Interesso Vamos fazer todas as coisas na música Vamos para o momento Vamos para o momento Vamos fazer todas as músicas As músicas do Caixa As músicas do Caixa, não é? Está tipo a produção do... 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 Fizemos juntos É por isso Dei com a tela Ah, sim E a música do Caixa também Também Vamos fazer barato Esta música É uma semana Vai ser barato É? 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 É que vocês não têm noção Quem está a cantar esta música E um rapaz Ah? Um menino O Cacola Atrevido? O Cacola Ah, DJ Eu quando conheci este menino O pai dele me ligou Olha Já tens o sobrinho aqui em casa Vem cá ver Eu fui lá até ele Vi um menino Ele é um menininho Está aqui agora Ele agora Ele está aqui a me fazer Quase lagrimar Só esta música Que estamos a ouvir Faz-me recordar esta música Recordar É a mãe É a mãe? É A família toda sai Não está aí Não está ai Não está Não está Canta Tem a filha Tem que ser jornalista Não tem a filha Ah é Não Ah Tu vai canta Não canta Filho canta Então a família é que é? O que é a mãe? Que é a mãe? Madame Japelle Madame Japelle Esta é a mãe, atenção, esta é a mãe A madame Pra você ver Ouvi aquela música e ela me fez Fui buscar lá nos tempos Tal mãe Tal filho e tal pai Tal pai Sim Eu acredito que ouvindo esta música Os ouvintes devem estar aí Uns os mais atentos já deram por conta Outros ainda, mas eu posso fazer recordar mais uma O tempo está passando E tu não queres mudar Ai Ok.